Governo do Rio de Janeiro libera recursos para ajuda emergencial a Petrópolis. Detalhes com o Rodrigo Viga. Algumas medidas emergenciais começaram a ser adotadas pelas autoridades para reparar, minimizar os estragos enormes provocados pelo temporal da última terça-feira em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O governo do estado lançou uma linha de financiamento milionária para auxiliar comerciantes de Petrópolis que tiveram seus estabelecimentos comerciais praticamente destruídos pela chuva e pela lama da última terça-feira. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto também para repassar 30 milhões de reais do Fundo Estadual da Lerge para a Cidade Imperial. Além disso, o governo Fluminense está prorrogando o pagamento de impostos como IPVA e ICMS para o segundo semestre deste ano. Além disso, há também um envio mais intenso de máquinas e equipamentos pesados para trabalho de busca e salvamento na cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis contratou 600 funcionários em caráter emergencial para atuar justamente nessas máquinas que foram disponibilizadas pelo governo do estado. A cidade vive uma tragédia. O cenário é de guerra desde o temporal da última terça-feira. Voluntários trabalham intensamente nos locais mais afetados na esperança de encontrar sobreviventes. É o caso de Fábio Soares, que está no Morro da Oficina desde a última terça-feira. Tem seis crianças aqui. Acho que tem T a mais, porque tem do vizinho. Então a gente está tirando mais ou menos 11 pessoas aqui. Então a gente está precisando de ajuda aqui também. Marcelo Barbosa está à procura da esposa desde a última terça-feira no Morro da Oficina em Petrópolis, Cidade Imperial. Eu tenho até comprovado aqui no meu celular que seis de dezesseis, ela mandou um zap para mim. Seis de dezesseis eu respondi e ela já não me respondeu mais. E ela está aqui com certeza, porque o vizinho de baixo falou que ela estava na varanda. Quando ela estava longe de vez, levou tudo. Do Rio, Rodrigo Vioga.